A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículo 7 a 13 Naquele tempo Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, quando entrades numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saíres, sacudia a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Nosso Senhor se faz conhecer pouco a pouco pelos seus discípulos e pelo povo todo que deles se aproxima. Do meio destas multidões que se apresentam, Ele identifica pouco a pouco aqueles que acolhem o seu chamado e os envia. Ele dá uma missão a esse grupo de discípulos. Primeira coisa para nós vivermos neste domingo, é que o chamado continua a acontecer. Ser cristãos é necessariamente ser convocados, ser chamados a uma tarefa especial dentro do mundo. Chamados a ser sal, luz, fermento, para o crescimento do reino de Deus. Deus poderia fazer tudo por conta própria, rezamos no credo que Ele é todo poderoso. No entanto, nós fomos por Ele criados. E criados como colaboradores do seu plano de amor. Pessoas que o ajudam a realizar este plano de amor. É prova de um amor infinito de Deus. Porque Ele se arriscou, confiando, digamos assim, em nossa liberdade. E aos apóstolos daquele tempo, ou aos discípulos de hoje, ficam as recomendações da sopriedade, da prontidão, da disposição, de ajudar o mundo a se libertar do mal, de ir aos ambientes mais difíceis, mais desafiadores. Talvez este ambiente seja pertinho de você, ao seu lado. Aquela pessoa que lhe é um pouco difícil na convivência, no relacionamento, mas você pode ir até essa pessoa em nome de Jesus e no amor. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL